Análise de Estilo com Felipe Araújo Já colocaria a primeira Ele tá no hype por algum motivo Eu vi ele Realmente em vários programas Seguidos em várias emissoras Ele foi lançando o Hulk Ele foi no Marcos Mignon Ele foi no outro Ele apareceu mais ultimamente Eu acho que ele tá lançando Música nova Por isso que ele tá fazendo divulgação Por isso que ele tá indo Passa todos os programas Entendi Vamos lá rapaziada para essa belíssima análise de estilo Se você não já viu A gente dá uma olhadinha aqui na galerinha E vê o que dá para a gente pegar a inspiração pra você no dia a dia Falar o que tá legal, o que não tá Bora lá para o nosso queridão aqui Felipe Araújo O sucesso do sertanejo E do pagode, que ele tá meio nessa também Ah, ele tá no pagode Aqui já começamos bem É que eu diria Tá num all black maravilhoso Ele conseguiu fazer aí uma boa composição É uma boa dica pra você Tá na dúvida Tá com medo de errar Cara, um all black eu acho que é Um tipo de vestimenta, né Que é se vestir todo de preto É uma das coisas mais básicas pra homem O que mais funciona ali Com quase toda certeza Aqui no caso ele colocou uma calça Me parece que jeans ali Ajustada Não tá skin também Não tá super solta ali Legal ajustado Uma camiseta preta lisa básica Colocou uma jaqueta bomber Muito legal A gente sempre fala aqui de usar a superposição Que é manter ali duas camadas Com alguma coisa aberta Uma jaqueta, uma camiseta e tudo mais É bem interessante Agrega muito ao estilo Então você pode ver que aqui Ao invés de ele só tá com uma calça e uma camisa Essa jaqueta deu toda uma pegada Um pouco diferente Parece que ele tá com uma vestimenta Um pouco mais rebuscada Mas não é o caso Ele tá com peça simples Então você vê também Como você consegue se vestir bem Com coisas simples Nesse caso Essa jaqueta dele Como eu falei É a... Até agora eu acabei de falar Jaqueta... Bomber? Bomber Jaqueta bomber Ela tem um tecido Parece que não é de moletom Ela parece ser um tecido Um pouquinho mais grosso, né Talvez É um couro isso aqui? É um couro Um couro, um corino Ou um couro sintético Sim O legal dessa jaqueta bomber É porque por mais que Ela foi criada Ou ficou mais em alta Na pegada mais casual Com os tecidos em moletom Até pra galera do streetwear Ela consegue ser enquadrada Em qualquer outro estilo Com outro material Então aqui no caso Como ele é uma pegada mais sertaneja E tal Acho que ele quis colocar Alguma coisa do tipo Então ele tá com uma peça As peças básicas Aí colocou essa jaqueta ali De corino Pra dar um diferencial diferente Então ele não tá com o estilo Super casual Não tá com o estilo casual Mas um estilo mais moderno Clássico ali E menos streetwear Ele parece que no pé Ele colocou Parece que é uma bota Um sapato social Mas paradinha bem Mais ajustadinha Que vai bem com a calça Já que a calça é bem mais ajustada Ela tá fechando bem O tornozelo Uma bota mais slim Ou um sapato aqui Quando a gente identificar Mais slim Com certeza também é bem indicado Então tá bem legal Ele ainda complementou Com um óculos escuro Então pra mim realmente Ele acertou muito de novo É um dos grandes exemplos Que se vestir de forma básica Pode também ser estiloso Se você souber acertar Nos ajustes E também nas peças Que você vai compor Segunda imagem aí Aqui Proposta um pouco diferente Ele tem um estilo Meio que ele tem Com as botas Essas calças mais coladas E tal E sempre o sobreposição Também Aqui ele tá com uma pegada Meio moderno Mais clássico Vamos dizer assim Porque apesar da camisa estampada Ter uma estampa Meio diferente Parece com uma caveira Uma coisa um pouquinho mais casual O resto das roupas Acaba lembrando algo Bem mais clássico Então você vê Até as cores das roupas Nesse off-white Bem clarinho A gente já falou várias vezes Que o off-white Que é aqueles Usar os tons de branco Um branco Um bege Um creme Você misturar essas cores Em todas as suas peças É só se vestir com essas cores Tá bem legal Lutar em alta Como já tava no ano passado Mas eu acho Esse tom super clarinho Com essa blusa Assim no pescoço Deu uma pegada Bem mais clássica Um pouquinho mais puxado Pro coxinha Vamos dizer assim Mas Tá estiloso Tá com ajustes corretos A camiseta É uma camiseta moderna Eu acho que se você quiser Pegar algum tipo de referência A camiseta é muito boa Você vê que tem um ajuste legal Ele é um pouco Baixinho Então o único ressalvo Dessa camiseta É você tomar cuidado Porque ela tem essa pegada Meio long fit Meio long line Que é ser um pouquinho Mais comprida na barra Normalmente Ela é bem legal Eu gosto de usar Particularmente ela Mas se você é um cara Mais baixinho Você utilizar ela Vai achatar um pouco Sua perna Porque essa camisa Vai cobrir um pouquinho Mais ela Então pode ser Que você passe Essa sensação De ser um pouquinho Mais baixo Do que realmente você é Então Toma cuidado Se você quiser Esconder um pouco Que você é um pouquinho Mais baixo E tudo mais É melhor você não utilizar ela Ou utilizar Um pouquinho mais ajustada Ali um pouquinho Mais pra cima Mesmo que ela seja Um pouco mais comprida Que o normal Pra não correr esse risco Fechado? E de resto Parece que tá com Um sapato marrom Então pra mim É um estilo legal Só que talvez Essa blusa Com as manguinhas Ali por cima Do pescoço Tá meio Faria limer É um negócio Meio Acabou que tirou um pouco Esse brilho Da atitude dele Porque ficou parecendo Algo clássico demais Ali Que não tá em alta Você pareceu Faria limer Hoje não chega a ser Um elogio Nem um pouco Mas aí eu não sei Não parece um coletinho Coisa mais Uma sobreposição É pode ser um coletinho Mas aí tirou Não me parece Não me parece Que é uma Que é um Faria limer Que bota um tipo Um casaquinho por cima Não é um pulou Parece que é uma É uma Tipo um coletinho solto Levinho Tem razão Ele tá meio aladim É isso Ele tá meio aladim Um coladinho Um setinho É nesse caso rapaziada Eu nem sei o nome Dessa peça Porque tem as jaquetas Puffer Tem Mas ainda assim É a jaqueta Puffer Aquela mais cheia Nesse caso Que é só um tecidinho Super fino Que não tem manga Eu confesso Que eu não sei o nome Pode ser Pode ser que seja Um colete aberto Enfim Não sei Mas realmente Nesse caso Eu acho que não Fica legal E realmente Eu acho que ele mescla Muita coisa Eu acho que ele Uma coisa positiva dele Como eu falei Ele acerta muito Nos ajustes Apesar desse detalhe Que eu falei Da camisa De um pouco mais comprida Mas é uma questão De ele se achatar Um pouco mais Não porque está errado Então você vê Que a calça Está bem ajustada Com um sapato Legal ali E tal Mas eu acho Que nesse caso Está estranho Porque ele misturou Um pouco Coisas muito diferentes Então a camisa É super casual Long fit Com uma estampa Diferenciada ali Só que aí Ele está com uma calça Meio de sarja Super clarinha Meio creme Que não dá Muita atitude Nem muita casualidade Que é o caso E esse coletinho Combinando bastante Com a calça Então assim Não casou muito Esse estilo Com a camisa Que ele está usando Talvez Se ele tivesse Fazer um estilo Mais clássico Ele poderia trocar Essa camisa Colocar algo Um pouquinho Com menos estampa Um pouquinho mais Sobre ali Talvez ia ficar melhor E talvez Mesmo querendo usar Essa preta Do off-white Se ele colocasse Alguma coisa Com um tom Levemente mais escuro Talvez seria um pouco Melhor Pelo menos Na calça Por exemplo Exatamente Vamos para o terceiro Terceiro estilo Aqui não aparece A parte do Sapato E tal Mas eu acho Que dá para ter Uma visão legal Eu acho Que é uma boa Opção De uma roupa Mais social E agregando Um pouco De mais estilo Do que Saindo um pouco Daquele Daquele padrão Muito fechado É um social É um esporte fino Quase 100% social Na maioria dos casos Que você tem Que se vestir assim Esse tipo de peça Com certeza Entraria tranquilamente Numa pegada 100% formal Porque é só a camisa Mesmo que está ali E por ser uma camisa Também escura Que acaba combinando Com o paletó Não fica ali Super amostra Que é uma peça Super casual E é uma ótima Forma de você Se destacar Então aqui eu acho Que são três pontos Importantes Bem legais Se você quer se destacar Esse vestido De roupas formais Primeiro é o corte É o ajuste Como a gente sempre Fala aqui Cara Eu acho que No 50% 60% Ou mais até Toda a sua composição Independente do estilo Que você escolha É acertar Os ajustes Das peças Para você Então até Está com a costura Legal Está com Alinhado Com o seu corpo Está com a sensação Que eu falei De você entender Se você tem A perna mais comprida Um pouquinho mais baixinho O tronco mais curto Então para você entender Como funcionam as proporções Isso é meio caminho andado Nesse caso aqui Você vê que Essa modernidade Que ele passa Com o traje dele É justamente por ser Um corte muito moderno A pegada slim Você vê que o tronco Está muito bem cortado Para ele Está bem rente O corpo dele Não está com aquelas Ombreiras mega grandes Que fica estranho Ele fica com um ar Meio em V Você vê que a manga Está exatamente Acabando no pulso De ele ali Que dá para ver com a mão E também Ela não é super largona Que você fica Meio com a mão Parecendo que está Só a sua mãe E um monte de pano Meio largão Parece que você é uma criança Que está com o paletó do pai Então está bem interessante Então esse ajuste É o primordial aqui Aí a segunda coisa Como eu acabei de falar É essa questão Do esporte fino De você colocar Uma camiseta diferente Ali Em vez de colocar Uma camisa social normal Ou colocar Sei lá Uma camisa um pouco Mais formal mesmo Você colocar uma camisa Um pouquinho mais Mais básica Só que Como por ser uma mescla De casual Com essa pegada formal Ele vai dar um choque Visual interessante Que ficou bem legal E o terceiro ponto É justamente Esses acessórios Que ele está colocando Então aqui já é um ponto A mais Que quase sempre A gente fala aqui Porque eu sempre falo Desses dois pontos Mescla uma peça casual No meio desse formal E cuida do ajuste Agora aqui ele adicionou Bastante acessório Você vê que ele tem Uns colares muito legais Ele deu aquela brincada De usar um colar Um pouco mais comprido E um colar um pouquinho Mais curto Para dar essa diferença E aí acabou Vamos dizer assim Cobrindo Essa parte Que seria talvez Da gravata Então Ficou bem legal Acho que ficou bem interessante Bem bonito Realmente Está mostrando muita atitude E está dentro de um estilo Bem formal Bem certinho Vamos para a próxima Eu já não gosto tanto Mas ele mantém sempre Essa ideia da sobreposição Sempre uma camisa Sempre uma calça Um pouquinho mais justa Mas nesse caso aqui Eu gostei da cor Da camisa Com o tênis Esse tênis Desse estilo Eu não gosto muito É rapaziada Realmente Eu acho que Esse tênis esportivo Vamos dizer assim Eu até acho que esse tênis Ele não chega a ser esportivão Mas ele lembra muito Então é isso que é o problema Eu acho que quase sempre Ele acaba estragando Com os estilos Tanto se você tiver de bermuda Quanto se você tiver de calça Esse tênis vai acabar Meio que acabando Com a composição inteira Porque é um detalhe muito Muito claro ali Ele lembra muito Uma época antiga Dos anos 2000 ali Então eu vejo mais Um tiozão Utilizando isso e tal Você vê que realmente Na rua e tal O pessoal um pouquinho mais velho É que costuma utilizar Essa composição de calçadinhos Com um tênis mais esportivo Tipo um Mizunão da vida Essas paradas E como eu falei Por mais que eu acho Que esse não seja o caso De ser um Mizunão Ele lembra muito Então eu acho que acabou Estragando um pouco Aqui a composição dele Porque até que de uma maneira geral Ele está ok Ele está com uma calça jeans branca Clara Cor neutra Com uma jaqueta ali Meio corta-vento Largona Bonita e tal É uma ótima opção de jaqueta E poucas pessoas utilizam Mas é muito legal Se tiver com corte maneiro E esse está com corte legal Também de uma cor neutra Que é o preto E aí ele escolheu o vermelho Para dar uma mescladinha Na cor ali A gente sempre fala Para se quiser utilizar cor Uma estampa diferente É só você colocar Para você não correr o risco de errar Só colocar todo o resto Das outras peças Com uma cor neutra Que vai dar boa Então no geral Na teoria Ele está legal Então eu acho que O que está estragando um pouco É esse tênis E talvez a calça Ela está com um corte Um pouco indefinido Vamos dizer assim Ela não é nem aquela calça Mais ajustada Que ele está usando nas outras Que a gente viu na calça jeans Lá na primeira foto E também não é uma calça Muito larga Então não é uma bag Não é uma calça retro Que eu falei em alguns vídeos atrás Que é uma calça mais quadradona Mas que é bem marcada E dá para ver que é uma calça retro E tal Então ficou meio que no meio do caminho Ela não é nem muito larga Ou nem muito estilo Muito estilosa Para ter essa largura diferenciada E também não é slim Então meio que A mistura dessa calça Meio Sem ter muito para onde ir Com esse tênis Que lembra algo muito antigo Ficou parecendo que ele é um Meio tiozão Assim O que obviamente ele não é Mas do tronco para cima ali A jaqueta preta Com essa camisa vermelha Está muito legal E os ajustes estão muito bons Então você vê que ele está com volume Na jaqueta Mas não está passando Não está estranho É exatamente o que você tem que ver A proposta da peça É volumosa Mas para o seu corpo Ela não pode estar estranha Então você vê que ele está com volume Mas mesmo assim Os cortes da peça Estão certinho no ombro dele Não está parecendo que ele está Algo super maior Do que é o corpo Então está bem legal Então talvez para melhorar Esse estilo dele Ele poderia talvez Ou colocar essa mesma calça branca Um pouco mais slim Ou aí exagera Para uma calça um pouco mais bag E trocar esse tênis Para tanto com tênis mais simples Como aqueles brancos Baixo básico Um preto Seria bem legal um preto Para combinar com o preto da jaqueta Ou aí ele vai para um outro caminho Que é usar um sneaker Um pouquinho mais robusto Grandão Bonitão mesmo Tem aqueles Air Jordan Por exemplo Que me passou na cabeça Que também é preto e vermelho Para combinar com o preto e vermelho Da parte de cima Então se ele tivesse um tênis Mais robusto Com cano alto por exemplo Como é esses Air Jordans Mais simplesinhos Vermelho e preto De cano alto Meio cano Porque ele é bem interessante Então talvez Era só arrumar um pouquinho Esse que ficaria bem melhor Para finalizar A última aí Para a gente Saideira Mais uma vez Mas aqui Diferente né Você vê que ele consegue Pegar a mesma A mesma ideia E usar peças diferentes Aqui de novo Ele usa aquela calça Bem ajustada Uma camisa básica Por baixo Aqui ele pegou aquela jaqueta Mais de couro mesmo Pegada motoqueiro né Pegada aí Rock Anos 80 Mais ou menos 70 Então E aí ele Para dar aquela quebrada Sempre ele usa Sapatos Tênis Sneaker Diferente Cano alto Botas Aqui realmente Ele está Para mim está perfeito A composição dele né Ele está no estilo Moderno Mais puxado ali Para um clássico Do que para o casual Street Ele usou perfeitamente Todas as peças Então você vê até Que por exemplo A jaqueta de couro Por mais que ela lembra Algo mais certinho Mais clássico Tem vários tipos De cortes De jaqueta de couro Nesse caso Ela é um corte Um pouco mais slim Também Então ajuda A passar Uma certa Modernidade Mesmo sendo Um material Que arremete A algo um pouco Mais clássico Assim como ele fez Na jaqueta bomber Lá na primeira foto Que também era Meu de couro Corino Então é bem interessante Você usar essa mescla Que você traz esse material Para dar uma referência Mais clássica Mas a costura O corte Fica moderno E aí encaixa Bem com qualquer tipo De peça Então está bem legal Ele utilizou Cores mais escuras Na calça E nessa jaqueta Um pouco marrom Meu terroso Bem escuro E dando essa quebra Com a camiseta branca Por baixo Novamente Uma sobreposição Que é a jaqueta aberta Aparecendo essa camisa Por baixo O ajuste da calça Como eu falei Na outra Aquele erro Que estava sem Não estava Nenhum dos dois lados Ele está Em uma pegada Um pouco mais slim Ali realmente Mais skinny E aí o tênis de cano alto Também dando essa modernidade Então é bem legal Que ele fez essa mescla Que ficou muito interessante Ele usou alguns materiais Como o couro Para ficar um pouquinho Mais clássico Mas ao mesmo tempo Ele também utilizou Ajustes E outras peças Que lembram Uma quadrada mais casual Como é a calça E o tênis de cano alto Que deu um bom equilíbrio Na composição Ficou bem bonito E aí nesse caso Ele poderia ir para qualquer lugar Não é o meu estilo Mas assim Dentro da proposta dele Está perfeito Está muito bonito Então é isso Finalizamos aqui Com esta última imagem É este último estilo Do querido Felipe Araújo Acho que ele Mantém aí Como a gente já viu Uma coerência E aí parece que Ele sempre Também procura Parece Peças mais ajustadas E aí a jaqueta Sempre é o que faz Um contraponto E ele varia Nos estilos Dentro das jaquetas Diferentes Ele mexe bastante No tênis No calçado Para mudar o estilo Então acho que É mais uma Ótima opção Para vocês Se inspirarem Se você curte Esse estilo Grandes referências Para usar Quando você for Fazer o seu estilo Quando você for Estar aí Escolher a sua sopa Ou até mesmo Para comprar Para você já ir escolhendo Ali as peças Que combinem Melhor Deixe seus comentários Diga se gostou Se não gostou Ideias aí Para novos vídeos Outros análises Estilo E também para comentar Se você gostou Do estilo Nosso grande Felipe Araújo Se não Se usaria as roupas Fique A vontade Exatamente